Oração para quebrar os laços do mal Se você gosta de orações, não esqueça de se inscrever no botão inscrever-se embaixo do vídeo, clicar no sininho e depois na palavra todas para receber outras lindas orações. Agora, abra o seu coração para esta oração e fale com Deus, deixe que Ele age em sua vida. Senhor Jesus, eu quero me prostrar diante da maior prova do teu amor por mim, a tua cruz redentora. Reconheço todo o meu pecado que pesou sobre teu corpo, fazendo com que teu sangue jorrasse para o perdão desses mesmos pecados. Eu, agora, os apresento a ti, arrependo-me deles. Ó Jesus, eu te peço, perdoa-me por todo o mal instalado no meu coração, Toda raiz de ódio, inveja, gula, julgamento, maledicência, mentira, egoísmo, orgulho, vaidade, vícios e desregramentos, preguiça, avareza, sensualidade, soberba e impaciência. Eu me arrependo também de toda a infidelidade a ti, das vezes em que busquei a solução para os meus problemas, em lugares onde não te professavam como o único Deus, Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, dá-me a força do teu Espírito, para que eu não volte mais a pecar. Liberta-me espiritualmente de todos os laços que me prendem do mal, para que eu caminhe em santidade e possa contemplar um dia a tua face. Jesus, tem piedade de mim. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado pelo teu infinito amor. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para ajudar a mensagem de Deus a chegar a mais pessoas, clique no botão de gostei. O botão de like é embaixo do vídeo. Fazendo isso, você fala para o YouTube que este vídeo é bom e deve chegar a mais pessoas com a mensagem de Deus. Você também pode deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Assim, todas as vezes que rezarem com este vídeo, a sua intenção será colocada em oração. Você também pode deixar o seu pedido de oração.